Chegou o dia que eu vou fazer a coisa mais doida que eu já fiz com o meu cabelo. Eu vou raspar ele. Eu tô muito nervosa, mas hoje, dia 27 de julho, é o dia mundial de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Eu sempre tive vontade de saber como é a sensação de ter a cabeça raspada. E eu não consigo imaginar um dia melhor pra isso. Não ter cabelo não te faz ser menos atraente ou menos feminino. Eu cresci dentro de uma família que sempre me fez acreditar que se eu não tivesse o cabelo comprido, liso, saudável, brilhoso, macio, eu não era feminina. Mas em qual momento que decidimos como uma sociedade que mulheres precisam de muito cabelo na cabeça, sobrancelha e cílios, mas o pescoço pra baixo que seja um corpo liso, sem pelo nenhum? E se você estiver fora desse padrão, você não é mulher. Eu não quero que o padrão define o quanto eu me amo. Eu não quero sentir que por ser quem eu sou e ter a minha liberdade de expressão, que eu serei julgada. Mas no final, sempre seremos julgadas. Mesmo seguindo todas as regras. Apenas por ser mulheres. Com esse vídeo, o que eu quero dizer é que você é linda. Com cabelo ou sem cabelo. Com pelo ou sem pelo. Do seu jeitinho, você é perfeita. E não deixe que a preocupação do que os outros pensam de você te impede de ser você.